Espera aí, olha. 60, 70. 40 pessoas. 70 pessoas. Estão juntos lá. Aí, olha. É a gente, hein? É a gente. São 8 portas igual a essa, parceiro. São 10 portas, temư? Que... Que... Vá... É parece... É. Que... Então... O que temos que passar? Aí é muito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, é bom. Mas a gente vai lá. Ah, não. Foi um burgo. Ah, eu vou mexer nas coisas, a primeira coisa que é muito legal. Não, vai ser fácil. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL